Olá, bem-vindos a mais um Trash Gaming. Desta vez com um monte de pessoas cá dentro. Como é que é que está a vocês? Olá, tudo bem? João Silva, Serafim de Bigodes, Queiroga e Igor, como é que te chamas mesmo? Serafim de Bigodes. Serafim de Bigodes, é assim mesmo. Sou o João. Bem-vindos ao canal Pelletnoga. Eu sou o Igor Dio. Tentativa de PewDiePie. Neurem. Toda a gente que está aqui está pela primeira vez a ver Final Fantasy X-2. É verdade. É nem sequer o 10, é logo o 10-2. E tu, Igor? 10-2, então é um 10-2. É a segunda parte do 10, basicamente. Ok. Isto é uma bola de neve. Tipo o Breaking Bad. Não, isto é tipo um estádio. Segunda parte da série 5. Olha, estamos no Dragon 1. Não, isto é o estado de Dantas. É gigante. Já é o Dragon 1. Já não quero jogar isto. Está um gajo morto, deve ser as Dantas, mano. É o Brahimi. Só alguém morto em campo. Não. Espera. 70 minutos é muito. É o maior. Ah, tu deve estar a Carolina. Espera lá, espera lá. Carolina tu. Dantas. É rico. É rico. Sim, é rico. É rico. É rico. É rico. Imagina que não sabes quem ela é. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Isto são... É prima da personagem principal. Digamos assim. Isto é um estádio. Digamos. É um estádio. É um estádio. É um Dragon. A única coisa que precisas saber é, o planeta acabou de sair de uma religião muito apostada. Está aqui o Buda. O Buda é o batarista. É o Pedro Maia. Isto é o 25 de Abril. É o batarista Pedro Maia. Não, mas é mesmo. Isto é o 25 de Abril. É o planeta dele. Deixa de curtir este som. É mais a queda do Muro de Berlim. Tentar estar o Pink Floyd a tocar. Não sei o quê. Mas é totalmente isso. Eu estou a perceber. Agora, antes não se podia usar robôs. Mas depois acabaram com a religião. E agora já se pode usar robôs. Ok. E a primeira coisa que eles fizeram foi criar um robô batarista. E meter personagens femininos a dançar e me ensaio. Sim. Mas é um péssimo uso de robôs. Eles podem usar robôs e tanta coisa. Eles vão para baterista. Mas eles têm robôs para várias coisas mesmo. Ok. Claro, agora tens que levar com um japonizada, coreana, pop. Dá para passar os intros agora. Se é para criticar, tens que dizer o nome em condições. Desde que não seja aí o Sei. Basicamente, tu pensas que esta gaja é a Yuna. Personagem principal. Está aqui com o cu. Esta com o cu. Sim. Porque só é a Carolina Torres. A Carolina Torres vai na conta. Mas é mesmo. É a Carolina Torres do Pandel Fantasy. Mas esta tem um triplo de as mãos da Carolina Torres. Ok. Ah, Carlos. Não é triplo. Porque acho que a Carolina Torres é da minha filha. Tríplo. Porque ela é... Estás a criar aspas ativas. Carolina Torres é um A. E esta é no mínimo um C. Por favor, meta a Carolina Torres no vídeo. Há uma foto dela que é tipo... A Carolina Torres não é um A. É. Eu não via fotos eficientes, portanto... A Carolina Torres. Ela fez um flash. O Zé diz. O Zé diz. O Zé diz. O Zé diz. E ela tem uma foto sem estabilidade. E está tipo... Ultra HD. O Zé diz. Mas eu tenho vídeos de além. Não se pode. A C. É. Foi tudo meramente académico, não é? Claro. Meramente. Era tudo... Era uma tese. No vídeo do T. Mas tem cores. Aquela é a morena, eu não sei o quê. Parece que vai aí dois frames em que ela mostra a teto. Mas fiz para inscrito. Mais toda vez, por razões meramente académicos. Eu só quero estudar aquilo. É questão. Isto faz-me lembrar aquela música. Bum, 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 bum. Ah, o ano de batatas com a tia. Não é? Zé. Aí eu te juro que tu disseste que era muito girly. É. Ok. Já vais ver porquê? Já percebi. Quando tu começas com danças e jobs de cantores. De vestiário. Quanto este jogo é carregar nos chias no início. Quando uma ditadura acaba e começa a ágata a cantar. Mas acabado com o que eu disse. É português. É português. É português. Era a religião. A religião muito afincada. As gajas tinham que andar vestido e a roubar às vezes. E a personagem principal antes tinha um staff. E agora vais ver a personagem principal quando aparecer no mini saia. Sabes o lado bom disto? Estolas e o que é? Diz. O lado bom disto é básico. É no início. Não. Não dá para roubar. Não há nada para dizer aqui. Não há nada como uma boa revolução para acender as coisas. Quando tu és a paine não há uma rouba de rico é aquela. Ah. Esta gajela. Mas é que é rico. Curiosamente. Eu conheço os cosplays desse personagem porque são muito valentes. Conheces o cosplay de rico? Pois. Como é que se chama aquela gaja? Que se chama a matina? Uma X. Ah. Ah. Jessica Negri. Ah. Jessica Negri. Que faz cosplays da rico. Mas lá está. Tem uma... Ah. Essa gaja com uma mamãe de novo. Pertuleira. É outro bicho. Ele não conhece Final Fantasy mas conhece a Jessica Negri. Sim. Eu não conheço a Jessica Negri. Ela aparece nos recomendados no Facebook. Não sei porquê. Nos recomendados no Facebook. Ah. Não sabes porquê. Não sei porquê. Coincidências. Ah. Se calhar deve ser. Ela é franca mesmo. E o louro. Ele é por cima aérea. Tem gunas aqui. E tem gunas femininas. Aquelas que ela não me diz. Ela quando abre o ar bonita fica o fechação. Se não saís daí vai ter sempre assaltado por gunas. Aí eu posso fugir? Não. Não tens que andar para o sítio. Isto é tipo o Porto. Se estivés sempre no mesmo sítio e estivés assaltado por gunas. Agora estou na Ribeira. Precisamente estou na Ribeira. Isto é literalmente a Ribeira. A Cátedra estou na Ribeira. E eu posso fugir agora? Não. 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 ?" Aito temos côno e as aúnas. Te coloco bem coastado por animäusas da Smash Brothers. Vamos construir. Pronto. Estou na Ribeira. Este é Ribeira. Olha o rio ali. Estou fugido pelo Ribeira. Faz sentido! Como é que estou furas? Tem um macaco. Estou pequeno. Estou pequeno. Já filho casa lá, que deixou-se no sitio. E este é o macaco do líder. O que é macaco? Este é o aranha. E vamos lá na boca se metes isto na neve. Porquê? Lá vem o macaco do aranha. Canelas, canelas, canelas! Bem uso o todo. Canelas, canelas! E cá está a personagem principal. Agora sou eu ou... Uma gaja boa. Três dias. Olha a estreja do caralho. Pum, pum, pum. Tiros, tiros, tiros. E as boas jogadas são gráficos de man. Não são, não. São citáveis. É lá, grande espada. Então, mas a gaja com os tiros está... Isto é tipo... A gaja de Charlie, o caralho. Exato, mas é mesmo. É! A gaja dos tiros dá uma coça à gaja da espada. Estamos a jogar um jogo super gay. Mesmo. Um, dois, três. Cinco gajos a jogar jogos de gajos. Não. Dá para vesti-las? Dá. Oh! É engraçado é que ele insiste no gozo. É a essência do jogo. Mas agora... Deixa-me... É a única oportunidade que ele vai desfazer o macaco e não o aranha. Espera, eu agora... O aranha é um bosta. Na sequência. O aranha é um bosta. Na sequência disso. Ah, espera. Posso roubá-los? Posso roubá-los? Sim. E eu vou ficar... Veio que se roubar o macaco foi... Mas cara... É rico que vergonha para seguir. Esperamos que nenhum SD... Se calhar vamos parar com as piadas do... Não sei, digo eu. Eu tenho 70 vídeos por vídeo, ninguém. Mas as gajos cada vez estão mais decotadas. Não. Esta era a Yuna. Elas estão cada vez mais decotadas. Esta tem um decote até ali. Aquilo é um decote. Aquele é um decote do problema. O Zé. Zé explica-vos. Muda para aí. Aquilo é um casaco muito decote. Digam aí uma gacha maléfica que eu vou batizar esta gaja. Qual é o Blanc? A Andreia. Esta é igual a Andreia. Esta é a Andreia. Qual é esta loira aqui? Qual é o teu ombro? A Andreia. A Andreia. Completamente. A Pirlo. A Fullback. Este é o Timo. Ele não dá-se a copar na boca. E a Painha. Ele não roube nada. A Painha é a mais forte. Mas a Painha está a sofrer. Ele está a licor. Ele está a licor. É isso mesmo. Mas Dark. Dark. Não é de sorte de play. Dá-lhe um power. A Dark. Hello Dark. Smile friend. Isto é engraçado pelo... Agora no início do jogo ele... Fazendo Timo. Grande espadada. Ser a 16 de vida. No fim do jogo é tipo. E vou não fazer Trigger Happy 99999999999999 Isto é umom estou tudo.... Isto é tipo tutorial. Isto é o conteúdo que te show. Uma coisa que eu não percebi... Isto é que tu morres nesta parte. Isto é aquilo que eu não percebi. Uma coisa que eu não estou percebendo. Porque é que eles estão lá? Isto eu não percebeste... Por causa da roupa choro. Por causa da roupa? Mas basicamente foi isso. Isto é o jogo mais gay de sempre. Ela agora recuperou a roupa. E vais ver. Ah, já tenho a minha roupa. É que eu acho que nos jogos de computadoras você pode usar porque recuperou a roupa, João. Por que é que tu me percebes? Iuna! Mas eu acho que nos jogos de... Não há espaço para o diálogo. É logo porrada. Não há espaço para o diálogo. E este é o jogo que tem mais diálogo do planeta. Pessoal, vamos... Vamos, vamos, vamos sarganjamos aqui um acordo. Não quer jogar-se metade. É porrada. Mí, está no completo. E se não? Tu nunca acabaste um final de vendas e meu... Foda. Final de vendas. Acabou-me dragando o cléstico. Estão sendo um final de vendas. Não há verdade a gente baseada. Sim, três que lhe faz. Não há uma moda da ação. Não, não, tem que ter todo o e-mail. Vendas e o e-mail. Estou aqui, tem que ter todo o e-mail. Não há porrada aí com força. I didn't know what was going on. Agora, repudendo dizer, nós somos mais poderosas que vocês. Por favor, não se metam no nosso caminho. Vocês continuam vivos e tal. Nós continuamos a... Mas e vão ter... Os vestidos têm o poder das pessoas. que os vestiram originalmente. Então, eles vão não se aconhecer. Ela foi possuída. Ela foi possuída, basicamente. Quando começou o dia da festa, ou assim. Foi possuída por roupas malignas. Sabe porquê que é estranho? Tipo Beska. Não, mas isto... Este jogo é... Que há gajos. Que é isso? Roupa usada. As roupas têm garantia. Sim. Eu tinha que dizer isto. 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 Mas eu percebo. Eu se fosse gajar vendia as minhas coecas. Olha, há uma gajar que... Sim, vai a partir. Está, está. Há uma gajar que, como trabalho, para aguentar o colates, estás a ver? Vende as coecas. Vende as coecas e ganha 20 dólares por coecas. E faz a metadeira. Por quê? E nem precisam desde lavar. Não. Não, não é. Convém não lavar. Convém não lavar. Convém não lavar. Por mês, essas gajas conseguem rezar a boa quinta. Não, mas... A foda vai com um cheiro à raça do caralho. Mas esse é o objetivo. Que dores. Cheira vai calhar com nada. E este jogo baseia-se tudo nesse princípio. O princípio de vai calhar com nada. A palavra essencial é dizer-se... Olha, churrança. Olha só, isto é o primo da... Este é o primo da Iuna. O primo da Iuna. Olá, primo da Iuna. O primo da Iuna. É o Igor. É o Igor. É o Igor da Iuna. Mas é, é o que pareceu que é o Igor. É quando morreu aqui, é assim, mano. Quando tinha 16 anos. Pronto, agora tu tens que conhecer o navio, falar com as pessoas. Eu vou conhecer o navio. Isto é... Isso é uma bola. A bola de cristal. Estás na marinha, basicamente. Espera. Isso é o Chico. Chico. Eu vou entrar no navio. O Chico está aqui. É o Chico. Só que o Chico subiu as gajas. Ele se catou. Ele pode entrar. Chico, quando estives a ver o vídeo, quando vises esta gaja... Como ela quer uma daqui, mano. Não dá apenas a câmera. Não, não. Completamente. E isso é que é mudo. Isto parece a cena do Star Trek. Parece uma das notas. Foda-se não insultes para não fazer isso. Foda-se não é. Foda-se não é. O que é Star Trek? Star Trek é uma pandeleira, isso? Estou a usar. O que é sci-fi? O que é sci-fi? Nem por isso. A Rico é a prima dela. São primas? São primas. Quanto mais prima... Alguém tinha que fazer isso. Isto é uma coisa muito grave. Vocês não sabem a história, mas a Iuna é metade Albed, metade humana. Metade que é? Albed. Albed é uma raça de ladrões. É tipo os chiganos destes. Não é nada, Albed é tudo a cama. Estás-me a dizer que é prima do Quaresma? É isso, essencialmente. Bem resumido, João. Bem resumido. É a Iuna. Iuna. A Iuna é prima do Quaresma. Iuna. Eu espero que alguma autoridade não veja isto. Por que é que ela tem um olho vivo? Já estás a fazer amigos, João. Todos os Albedes têm um olho vivo. Eu não posso deixar de dizer. Já não saio muito à boca. Estão saindo mais vezes. Quando se fala de qualquer coisa, arranjar um paralelo. Manda por cima no tempo em que vivemos. Sempre que se fala de alguma coisa, falamos algo. A Iuna é irmã do Max Payne, está bem? Basicamente é isso. Tem um penteado... Eu acho que este é fofo. Sim. É a minha irmã. Literalmente quase. O ridículo é que estou a observar e a comentar penteados e vestidos. Ai, adoro a penteada, adoro. Adoro como ela trabalha ao padrão. É a Mad Max Payne. Toda chamada. Tu falas com ela, o que é que tu queres querer dizer? Há aquela garagantinha. E a Mad Max Payne é mesmo. É como quem diz aquela coleira. Isso. Olha, eu estou a andar. Eu estou a andar. Eu estou a andar. Eu estou a andar para vencer. Não, mas... Não, tipo... Na Nao... Sim, estás a andar. Mas estou... Eu não percebo se estou no mar ou nas nuvens. Estás nas nuvens. Portanto... Deve ser um barco no mês de Manaus especial. Estava na marinha. Dark Wolf. Há aqui uma linguagem, Albed. Que se tu só consegues... Oh Igor, não sabes falar, caralho. Igor, tens uma língua. Pá, vamos fazer pelo menos a primeira missão. E acho que... Como é que tu estás no mesmo... No mesmo transporte com o primo do Quaresma. Eu vou te explicar. Isto é a segunda parte do Final Fantasy X, certo? Exatamente. Que é o X2. Tipo, a Iuna matou o Deus. Falta algum conto. A Iuna matou o Deus, basicamente. Foi isso. Matou o Deus? Sim, matou o Deus. Sim, matou o Deus. A prima do Quaresma matou o Deus. Sim. E ele foi batizado há pouco tempo. Então o que é que reina agora? Quer dizer que o Quaresma é iluminante. Reina agora o... A ciência e a maquinaria, estás a ver? Hum. O X2. E então, o que é que há nesta sociedade? Há maquinaria e há o descobrir o passado. Que é descobrir esferas. E ela faz parte de um gangue de descobridores de esferas. E essas esferas relatam o passado. E depois há aqui uma parte no jogo que contradiz um bocado. Tipo, o gajo, o miúdo que tens na tua nave é o Shinra. E no jogo diz, o Shinra criou as esferas que mostram o passado. Mas há as esferas que têm mil anos de idade. Conclusão, eles estão a entrar. Oh, conclusão. Paradoxo. Pois. O Shinra criou as esferas, mas há as esferas com mil anos. Ajuda-me, eu não sei o que é que deu paradoxo. Mas é engraçado. Eles entram na era da ciência. Calma, calma. Let's select a Dressier. Faz o que eles têm. A lista. Eles conseguem. Eles conseguem explicar o futuro. Mas depois optam por fazer um jogo à alta de vestidos e penteados. Que é isso que ele deram de outra. Vestidos. Sim, sim. O Master já aprendeu. Uma empurrada aí. Eu queria... Oh, não. Escolheres as tuas habilidades. Um RPG é assim. Um RPG é assim. Tu nunca as vestes mais. Um RPG é assim. E tu mandaram um jogo que são gajas que se vestem. Estás a escolher estas roupas árvores. E eleito um RPG. Isto é dos mais simples que há. O Final Fantasy desde hoje. Se eu falar. O Dragon Quest. Que são gajas que lutam os vestidos. Sim. Isto é a vida real. Ainda não. É tão fixe. O que é Dragon Quest? Dragon Quest é um RPG... Também é da Square Enix. Mas é muito antigo o Dragon Quest, não é? Os desenhos são invasos ao Dragon Ball. Os desenhos são invasos ao Dragon Ball. Os desenhos são invasos ao Dragon Ball. Tem para aí dez anos. E isso? Se calhar mais. Eu sei que o Kroth Trigger é igual ao Dragon Ball. Que foi o mesmo artista que desenhou. Ah, os desenhos são no mesmo. Os desenhos são no mesmo do Dragon Ball. Ah, conheces? A Rico é Thief. A Rico é Thief. A Plane é Warrior. Mas podes meter lá a prender. Eles cresceu, eles são minhas. Não? Ah, ok. Continua. Já estava a ver. Isto é o teu menu. Esquece. Done, done, done. Caga nesse gaste. Tinha aqui portas. Ah, estas portas é tipo as do Pingo doce. Eu gosto do correr nela porque não há braços. É um correr verdadeiro. Ah, a galera muito os braços para o ex. Sim, sim. Ninguém é aerodinâmico. Sim. Ninguém corre assim. As mulheres correm assim quando são muito pitas. Veja. Mas isso não são mulheres. Sim, ai, agora estou atrasado. Ai, 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 não. Lá está. Este jogo é dos anos 90? 2.000 litros. Anda para frente. As situações em que as gajas correm. Assim? Sim. Não há situações em que as gajas. Em geral. Esqueci-me da lente. Esqueci-me da lente. Esqueci-me da lente. Perdi a lente. Ai, perdi a lente. Ai, perdi a lente. Ai, ganhei a barata dos braços para o lado. Ai, a minha lente. Ai, esqueci-me da pila em casa. Ai, esqueci-me da moradora em casa. Ai, esqueci-me da moradora em casa. Ai, o Dilde. Ai, tenho de voltar para cá. Ai, a minha maga. Ai, espetou-se. Espetou-se. A minha maga é ver o Dilde lá. Já falei com você? Ah, não falei. Fala outra vez, cara. Ai, esqueci-me do Facebook agora. Ah, hoje. Ah, hoje. Pai, tens de falar a conta das vezes. Ah, esqueci-me do Facebook agora. Tá caindo-se. Ai, não falei com o Comandes. Dao... Com o Buddy. Daqui. O Buddy. Gotten... Gotten Better. É o primo que te quer comigo. É o Igor. Sim, é o Igor. O Igor, tens uma prima que queres comer? Não é. É... Não é o Igor. É o Chico. É o Chico. É o Chico. Então este vai ser o Chico. Geralmente ele tem. Cara, isto está-te a explicar para aprenderes a língua dele. Me interessa. Imagina que é Cidadania. Mas já falei com ele. Esta também já falei. Rico. Estes gajos querem te ensinar querido ou caga nisso. Agora tu nesta parte metes a música do... Do Baywatch. Sim. Tem direto ao teu amigo. Ninguém sabe o nome dele. Mas também nunca ninguém perguntou. Um bocado diferente. E este... Não é que chora. Galstor. Mas também não te precisas preocupar. Tu és gajo. Sim. Galstor é na Galstor. No thanks. Galstor. Galstor tem filho. Sim. Não tem. Era o Boy. Fabaiz. E Fabaiz. Água Venta. Fabaiz é com força. Fabaiz com filhos. Onde é que... Aliwater deve ser isto. Deve ser isto. Squid is dead. Headbang. Não, isso... Headbang. É super slow. Não, não. É super slow. Não, não. É super slow. Está nada. 25 frames. Está perfeito. Ou está a metade. Acostumas estão... Ok. Mas é porque está numa... I'll take you to the... Ah... Porque está numa... Isto é tipo a... Como é que se chama? Comunista. Odette Santos. Odette Santos a falar. Que gaspinha. Pai... Não é bom quando tu imaginas a cara de Odette Santos. Estolinhos faz isto. Estolinhos faz esta coisa aqui. Ok. João, acabas esta missão e acabamos o... O vídeo. Sim. E é até ao próximo. Ela tem partígens de cuidar. Tira-te. Ela tem partígens de cuidar. Mas agora... Mas agora o povo... O povo vai querer... O João a fazer isto. Marca-me. Isto é uma desculpa para Deus o cuidado. Vai querer que o João passe o jogo. Não é poda contener. Mas já está... Fálem. E que... Óptima... Óptima realização. Que lindo da gacha. Ela já tinha caído... Ah... Não, não. Isto é machismo. Pois ela estava de pernas cruzadas. Como é que estava de pernas cruzadas? Não é que estava de pernas cruzadas. Não é que está equilibrada. Não é que está equilibrada. Mas aquilo. Já tinha caído há um monte de tempo. Mas... Mas a gacha... Aí a Emu tem um monte de esforço. Por isso está equilibrada. Então devia estar com um braço... Então se tem um monte de esforço... Porque todos estão aqui... Não sei como se a gente está levantada. Aí a Emu levanta a gacha só com um braço. Enrico precisa de dois. Mas demorou uma grada de tempo. Porque foi para ver o cu do outro. Ah... Isto é tudo feito. Um puro gacho. Agora vais ter que lutar contra o Team Rocket. Para vencer. O ángulo da Câmara. Team Rocket. Cá... Vem ser muito bem. Abanar a Yanka, velho. Basta. Chega de sass. Exatamente. Oh yeah. E aquela tatuagem do coração mesmo. E o gach chama-se Le Blanc. É Le Blanc que é... Le Blanc. Completamente francês. É o branco. O branco. O branco. Sempre a carregar no X. Podes pegar nos esforços. Dance. Eu posso só avançar. Eu não estou... Já foi. Dá-me um Phoenix Down. Deixaste-te de falecer. Aí tem. Phoenix Down. Phoenix. A Yuna. Já está. Mas ela vai renascer com síndrome de Down. Fale. Fale. Mataram a Yuna, cara. Com todos. Olha o macaco é um velho. Está foder tudo a mim. Isso vai ser... Será que é fãs? Foda-se. Fais caralho. A Pennefa. A Pennefa. A Pennefa. Não Pennefa não ganhe. A Pennefa é com síndrome de Down. Ah depois de uma Pennefa. Aquilo só serve para renascher e não serve para dar energia. Dá-te um pouquinho nascido. Olha para a Pennefa. A Pennefa não dá para ficar em uma stratagem e os nehos em um aconso na Yune. Aí os pais. Ui. Attack. Chaca, Conseguiste. E pensavas para não ofensir a face. Não deixe de ser uma merda. Fantasias não é para mim, cara. Depende das fantasias. Podes fantasiá-las como quiseres. João Silva, obviamente, chegou ao boss. Chegam-me a enfrentar este boss. Vou ir de 10 horas e subir a todos. Tive uma hora para te afrontar este gajo. Eu vou ter de informá-lo. Agora nunca. Caralho, caralho. Sim, ajuda-te, consegue-se. Vai Pokémon. Sim, ajuda. As miúdas já evoluíram em mim. Chama-se Boris. As miúdas evoluíram em mim. Sim. Vamos. Todas com 200 liga. Oh putê. O putê está em cima. E que cabeça é aquela? É a cabeça da lula. Estica aí o caralho. Aquela cabeça estica. Nice. Já sabes, é vilão. Estou muito parado. Estou muito parado. Mata, caralho. É, está com um abelhado. Chama-se abelhado. Eu estou a usar o trigger. Happy. O happy trigger. Não é lá muito bom no início. Porque eu sou happy. Se era só para ir uma ou três de vida. É. Eu estou a usar como se fosse forte. Porque um gajo tem de carregar. Quando dá um jogo que tem um gajo tem de carregar muito. Isso é forte. Normalmente é bom. Mas aqui no início não. O trigger happy é bom. Quando tens um item chamado catnid. Então só tem de fazer attacks. No início é. Parece muito isso. Só podes fazer esse deal. Parece que vais matá-lo. O que é a gente que está a dizer? Então vou humilhar o bom. Ah. Humilhar com um triggers. O que é assim que soube? Ganhei o Big Boss. Ganhei o Big Boss. Este é o primeiro. Ganhei o Big Boss. Nunca vai me esquecer. E pronto José de Bragança. Pronto. Você já está. Raimi. Vais descobrir a tua primeira esfera. Pronto. As bolas de dragão. É a tua primeira esfera. Não digas bolas João. As bolas de bolas. É um jogo com o menino. Vamos para a banheira. Vamos para a banheira. Vamos para a banheira. Fazer bolas de caganeio. O primeiro João. O que é que tu achaste de falar? Foi engraçado. Muito repetitivo. Eu só cheguei a carregar no X. Só X, 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 X. Isso é assim. Mas se tentas carregar no X. Não dá-se mais à frente. Não dá. Ah pá, mas... Pensa exatamente. Pois é, tens que fazer o... Diz-me só morar aí. O gajo disse até o fim? Sim. Várias vezes. É de mora e construção. Sabe por causa disso? São gajas. És bem patriarca. São gajas. São gajas. Machista. Machista de merda. Tem modelos de roupas. As roupas têm poderes. As roupas têm poderes. E etc. É uma merda. O que é que tu achaste disto? Não gosto. Já vi só a Fantasy na vida. Ele joga Dragon Quest. Gostei muito de Dragon Quest. É parecido. Tudo. Tudo a ver. A despedida. Mas... Não sei. Eu acho que... Também porque... Não... Tem pouco contexto. Não é? Tem pouco contexto. Tem aí no Final Fantasy X. Dois. Ainda por cima. Exato. Parece que tem pouco contexto. Não sei porque é que elas andam à porrada. Ainda. Tem que encontrar as esferas. Mas Dragon Quest eles andam à porrada por um motivo. E... Adorei aquele jogo. Mas basicamente ela quer encontrar o namorado. Por isso acredito que o Final Fantasy... Quem é que quer encontrar o namorado? A Yuna. A Yuna. Ponto. É uma puta. Mas está engraçado. Eu sinto que podia jogar isto. Podia passar um verãozinho a jogar uma horinha por dia. Ou mais. Uma horinha faz um pouco. Um... Queiroga. Queiroga. Podia gostar. Podia gostar. Queiroga. Eu acho que os vestidos podiam ser muito mais interessantes. E são. Sobis de 4. 2.30. Eu acho que sim. E agora o que é que tu achas disto? Que informação. Olha é um bom jogo para o Blob de Esquerda. Marie Quills. Paneleiras. Este é o Pinchas. Mortarca. É só gajas mesmo. Por isso mesmo. O PNR. Isto é bom para o PNR também. O PNR já tinha eliminado este jogo. Não existia. Final Fantasy. Não ia para o Final Fantasy e para ninguém. Mas tu achaste o 10, meu. Mario lhe pede como for. Mas o 10 não é Paneleiras. O 10 é muito mais paneleiras. O PNR tem atidas. Isto é claro feminismo. Isto é claro feminismo. Isto é claro feminismo. Está o gajo no chão. E é lá. Espinhal. E ela diz. Au. 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 O que é que o gajo está a fazer no chão? Está a deitar. O que é que o gajo está a fazer no chão? Está a deitar. O que é que o gajo está a fazer no chão? É. É. Com os teus comentários PNRistas. Claro que vão ter a direita toda. Claro. Não. Para de esmagar o gajo, meu. É o teu primo. É o meu primo? Sim. Quero-te comer, mas é o teu primo. Insiste. Sim. Ele joga vásquer. É o Chica. É o Chica. Ele joga. É o Chica. É o Chica. É.